Esse vídeo tem como objetivo mostrar um comando que o ACL possui, que é o comando duplicidades parciais. Qual é o objetivo desse comando? Buscar correspondências por similaridade ou aproximação do campo descritivo. Nós temos aqui o campo, na verdade, o comando duplicidades ao qual busca a exatidão, a correspondência exata. Por exemplo, eu tenho uma chave que é código do funcionário, CPF, CNPJ. Em contrapartida, nós temos o comando duplicidades parciais, ao qual faz a análise fuzzy, para buscar aproximação em similaridade de nome. Então, qual é o objetivo desse vídeo? Nós iremos trazer duas bases, onde possui esses campos descritivos. Um exemplo de aplicação é uma análise de conflito de interesse, eventualmente cruzando nomes de fornecedores com funcionários dentro de uma empresa. E, por vezes, as bases eu posso ter uma diferença de tratamento, onde um sobrenome pode estar abreviado, ou eu tenho realmente algo digitado, errado, e que seja parecido, e num confronto que a gente possa fazer em duplicidades, a nossa taxa de sucesso chega a quase zero. Então, eu vou abrir aqui o assistente do ACL, vou trazer essas duas bases que estão em planilhas do Excel. Ela está aqui na minha área de trabalho. Eu tenho algumas planilhas dentro desse meu arquivo, eu vou selecionar exatamente essas duas bases para trazer para a ferramenta. E o assistente vai fazer a conclusão. Deixa eu trazer aqui para uma pasta. Então, tem essas duas bases aqui, eu vou usar como referência esse campo descrição. Eu vou usar um comando relativamente novo na ferramenta, que é o comando anexar. Vou pegar essas duas bases e fazer a consolidação. Então, eu vou gerar aqui um consolidado. Onde eu tenho todos os registros das duas bases. Minha referência vai ser esse campo, como dito. E, por fim, eu simplesmente abro o comando duplicidades e aplico alguns parâmetros para que ele possa ser executado. Primeiro deles, em qual campo eu vou buscar a similaridade de nome? No nosso caso, é o campo descrição. Ele não lista todos os campos, porque ele está trazendo aqui alguns campos que ele entende do tipo texto, que podem buscar essa aproximação nesse cruzamento. Se eu quiser um resultado de saída, eu posso escolher exatamente os campos que eu quero. E aí eu vou buscar explicar os principais parâmetros. Primeiro deles, tamanho do resultado. Eu quero 100% desse cruzamento que ele vai fazer. O limite de diferença é um parâmetro que vai de 0 a 10. 0 é a correspondência exata, que não é o nosso objetivo. E quanto mais eu vou trocando ou aumentando esse parâmetro até chegar ao 10, mais flexível ou mais aberto será o meu cruzamento. Então, possivelmente, se você deixar essa opção 10, eu não recomendo. Você vai ter alguns grupos do qual ele encontra como possivelmente duplicados ou parecidos de informações que, na verdade, não são exatamente com potencial de similaridade. Então, a gente vai fazer alguns testes aqui. O primeiro deles, eu vou deixar o limite de diferença 1. Vou fazer aqui uma tabela de saída chamada comparativo para a gente ver o resultado. Então, ele vai pegar esse campo descrição, fazer esse match. Então, com aquele parâmetro, eu não encontrei nenhuma saída de potenciais descrições parecidas. Se eu voltar na base novamente e executar o comando, eu vou querer 100% do resultado. Quero que me traga esses dois campos de informação. E de 1, eu vou aumentar para 3 o meu parâmetro. Vou gerar novamente essa tabela. E aí você vai perceber que já mudou o resultado. Então, o limite de diferença, conforme você vai aumentando aquele parâmetro, maior é o critério de seleção. Então, ele vai pegar aqui, ó, esses dois registros dentro da minha base e uma aproximação de nome. Então, se eu colocar aqui de novo o comando pela última vez e aumentar esse limite de diferença 5, ele vai transformar esse cruzamento em um método mais flexível. Então, ele vai pegar aqui o campo descrição e vai abrir um pouquinho mais essas similaridades. Então, se você for ver aqui o resultado, como teve mais encontros, o interessante é que ele separa essas aproximações por grupos. Então, eu tenho aqui um grupo que ele criou e dentro desse grupo, os registros aos quais eu tenho a similaridade são esses. Dentro do grupo 16, veja, padaria, livraria, quais são os registros. E assim por diante, ele vai fazendo essa separação com o mesmo racional. Se você quiser fazer um rastreamento, você vai perceber que eu tenho aqui a descrição e qual que é o número do registro na base original. Então, eu tenho essas aproximações de nomes dos registros 8, 30 e 32. Então, resumindo, o comando é muito simples para se utilizar e aí, naturalmente, você vai ter que fazer uma sucessão de testes para entender o comportamento da sua base e essas similaridades. Eu usei um campo descrição, que é um campo bem aberto para que a gente possa fazer esse cruzamento. Mas, possivelmente, usando um campo de nome, a gente vai ter alguns outros resultados diferentes desse resultado que a gente teve no comparativo. Talvez ele vá cair numa precisão maior de encontros e criar alguns grupos aí para que vocês possam fazer análise. Tá certo? Tchau. 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 Tchau.